Vou fazer uma propaganda que eu tenho um post só sobre isso, arroba chefe Gabi Junqueira, vai lá no meu Instagram. Vou deixar o link também da postagem lá depois. Muito bem, porque é um post bem legal que fala sobre todas as famílias que são importantes terem, não só na lancheira, mas no dia a dia dos nossos filhos mesmo. O que eu faço, tá? Eu vou nessas casas de grãos, então eu compro já, por exemplo, os legumes, e aí é por falta de tempo mesmo. Eu queria realmente fazer a mandioca, fazer o mix de legumes, tudo em casa. E eu vou te falar, quando eu tinha só a Isadora, eu tinha, eu fazia, mas num contexto diferente. Hoje em dia eu tô com o Guilherme, eu voltei a trabalhar, então assim, eu tenho muito menos tempo hoje em dia. Então é mais fácil ir lá e é tão natural quanto, mas eles desidratam de uma maneira, acho que até mais interessante que a minha, porque num forno próprio. Então no meu demora muito mais. Então pra você não se desestimular a fazer isso, então vamos pro fácil que é comprar. Nas casas de grão também é mais barato do que você ir num supermercado. Então o que eu faço? Eu peço pra eles já montarem pacotinhos de 25 gramas. Então eu já levo tudo fechadinho pra casa. E perto da minha casa, onde tem uma casa de grãos, eles colocam em saquinhos individuais assim, e não é nem no saquinho, eles realmente fecham no vácuo. Então é bem legal. Mas tudo bem, se fechar só ali no aramezinho também não tem problema. Então eu já faço isso. Já deixo separado dos que ela mais gosta, mandioquinha, mandioca, o mix. Então essa parte, ok, eu já tenho todos os meus pacotinhos do salgado, do legume pronto. Não é só o que ela leva. Então às vezes é um tomatinho, porque... Então, e aí eu tenho o oposto de você. A minha magalizinha, Isadora, qualquer coisa. Por exemplo, ela ama alga. Então eu ponho um alga. E aí tem uns truquezinhos, assim. O ideal é você colocar a alga, por exemplo, entre duas folhas de papel toalha, pra ela não perder tanto... Pra ela não pegar a umidade da lancheira, e na hora que ela for comer não tá borrachenta, pra ela tá um pouquinho mais crocante. E como que ainda não cheguei na época, porque o meu desafio com certeza vai ser ele, entendeu? Mas eu me alio a esses lugares onde tem uma comida natural e que eu sei que eu vou... Que as crianças vão gostar. Então, por exemplo, na minha casa entra, às vezes, salgadinho? Entra. Mas eles adoram estes naturais. Então eu acostumei eles. E isso pode ser feito a qualquer momento. A criança pode amar, ou ela pode até fazer com você. De repente pode ser um programa de final de semana. A gente corta ali todo aquele legume e põe pra assar. E vai colocando pra assar. E a criança experimenta. E ela vai comendo. Mas o legal desses lugares é isso. Eles já fazem os saquinhos pra mim. Eu ponho também de oleaginasas, que elas gostam. Então eu coloco o castanho de caju, o amendoim, o amendoim doce. Porque também não tem problema. É aquilo, de novo, entendeu? Quando entra naquele equilíbrio de 80% a 20%, tá tudo ok. Eu, as proteínas que eu coloco, pode ser um queijinho, pode ser aquele, o danoninho mesmo, que é um que dura 5 horas. Então ele tem uma embalagem que é própria pra ficar fora da geladeira. Então ele tá protegido dentro da lancheira? Tá. Ela é térmica. Mas poderia ser uma lancheira bem simples mesmo, só de tecido. Entendeu? Se ela tiver uma proteção térmica, ainda melhor, né? Essa seria o ideal. Mas a gente sabe que não é todo mundo que pode ter. Mas esse danoninho, sim. Então assim, a lícide é uma comida barata, é uma comida fácil, acessível, porque você compra em qualquer lugar e você já pode pedir pra pessoa fazer tudo separadinho. Então se você tiver uma oleaginasa, um pãozinho, um carboidrato, que não é o legume, entendeu? Apesar desse biscoitinho, vamos dizer assim, do legume assado, parecer ser um carboidrato, não. Ele tá entrando realmente como uma parte de legume. Então a proteína, isso agora é um debate muito grande. Por exemplo, tem gente que leva suquinho todos os dias, que a criança gosta do suquinho de caixinha, aí tem a questão de ser 100% suco, de não ser, tal, tal, tal. Eu acho que é água. Água. A Isa adora também, o Gui gosta um pouquinho. Então na minha casa tem muito, durante a semana inteira, tem suco de fruta natural. Mas ele não chega. Por exemplo, uma limonada, se você fizer ela às 7 horas da manhã, você vai tomar às 9, ela vai estar amarga. Então eu acho que a melhor coisa do mundo é acostumar a criança com água. Agora, se ela gosta de um suquinho, busque o 100% e aí entre. Que se você tá levando um suquinho de caixinha, você tá levando um processado. E aí lembra que ele já tá entrando como um açúcar. Então tenta diminuir no resto. Agora tem a lancheira. Fandangos, Coca-Cola, bolachinha recheada. É quando fala do queijinho, é o polenguinho. É, então, você sabe que o polenguinho agora até lançou um polenguinho fresco. Que é bem menos, que tem uma quantidade muito menor de conservantes. Não, ele não é light, ele é fresco. É outro. E ele, só que ele não vai na geladeira, ele tem que ficar na geladeira. Então ele não pode ir pra lancheira. Ô, polenguinho. Vou fazer um que vai pra lancheira. Não, ele não vai na geladeira.